A Escola de Paracadismo do Paraclube Nacional dos Banas Verdes promove, todos os anos, cerca de 100 cursos e mais de 1500 saltos de queda livre. O Paraclube Nacional dos Banas Verdes, que tem sede em Vila Nova da Barquinha, é uma associação de âmbito cultural desportivo que pretendeu congregar os paraquedistas do ativo da reserva e da reforma militares, mas também estender a integração de indivíduos que são paraquedistas civis. A Escola de Paracadismo está integrada no Paraclube Nacional dos Banas Verdes, neste momento é dirigida por o Sargento Moro Eleutério Pinto, um militar que esteve no ativo e que de facto é o grande motor da escola, juntamente com o Sargento Moro António Lopes, e portanto eles é que fazem de facto movimentar a escola com todos os carolas que andam ali à volta e que dinamizam a escola. Damos cerca de 100 e tal cursos de paracadismo por ano e também fazemos muitos saltos de queda livre, normalmente realizamos mais de 1500 saltos por ano e também saltos de âmbito também. Graças a um protocolo que temos com o Estado-Maior do Exército, utilizamos as infraestruturas, a pista de aviação e também um pequeno espaço onde armazenamos os paraquedas, onde damos instrução e onde se fazem os embarques na aeronave para os saltos, supostamente eles saltam sempre e a terra sempre vazia. O Paraclube está debaixo da égide da Federação Portuguesa de Paraquedismo, a Federação Portuguesa de Paraquedismo superentende o paraquedismo civil ao nível nacional, sendo o Regimento de Paraquedistas parte integrante da Brigada de Reação Rápida e tendo sobre a sua égide o paraquedismo militar, é muito importante esta relação entre as instituições. Para promover as provas, o paraquedismo em si e a modalidade, eu acho que é muito importante. A mim, como presidente, dá-me algum alento saber que a relação das escolas com a Federação tem sido profícua, colaborante e que tem trazido mais atletas à modalidade. Como se sabe, a formação não é propriamente fácil, porque é cara e primeiro que nós chegamos já ao início de apoio aos atletas leva algum tempo. A parte inicial depende de cada um deles, embora a formação seja cautelada. A escola encontra-se em Tancos, temos uma sede aqui em Vila Nova da Barquinha e os nossos trabalhos, propriamente dito, do paraquedismo, é feito dentro da unidade da Brigada de Reação Rápida em Tancos. Presentemente, nós devemos ter umas despesas mensais obrigatórias, assim em média, 5 mil euros por mês. Vamos minimizando aos atletas o quanto possível e tentando manter o clube de pé, porque realmente manter avião, manter uma estrutura que nós temos de um clube que custou há 20 anos 270 mil contos, não é muito fácil. Mas enquanto houver gente com um coração grande, nós vamos tentando levar o barco a bom porto.